Fala galera, beleza? Eu sou o Vini e hoje estamos aqui por o que é o seguinte rapaziada, antes de mais nada Mano, antes de começar o vídeo de qualquer coisa eu queria agradecer muito a Flávia lá do Kinoplex Vale Sul Mano, ela fez um esforço tremendo pra eu conseguir na pré-estreia Então de coração, muito obrigado mesmo Porque mano, sem palavra pra esse filme que vamos comentar agora que é Vingadores Ultimato Lembrando que a gente vai comentar sem spoiler, não vamos dar nenhum spoiler Mano, pode ficar tranquilaço, você só vai saber por cima algumas coisas do que eu achei do filme Sem comentar nada de spoiler, porque eu acho que isso atrapalha demais Vocês irem assistir, lógico que tem muita gente que gosta e tal Mas eu acho que é chato, é muito melhor você ir sem pensar nada e dar de cara com o filme e falar Meu Deus mano, eu não imaginava isso e tal, foi o que eu senti, então é isso Bom galera, então vamos comentar aí sobre esse que seria o último filme né, mas na real não vai ser Que é Vingadores Endgame né, Avengers Endgame ou Vingadores Ultimato Enfim, como você preferir Um filme de tirar o fôlego, um filme de tirar o chapéu Um filme que você vai sair do cinema sentindo todas as emoções possíveis Você vai rir, você vai querer chorar, você vai ficar maluco, vai arrepiar tudo Vai deixar você nervoso, você vai achar que sabe de uma coisa que depois é outra Você vai achar que o filme tá, que o filme é ruim, depois vai achar o filme muito bom Esses foram alguns dos sentimentos que eu senti mano, assistindo esse filme Pra você ver alguns poucos sentimentos que esse filme traz Então, mano, absurdamente bizarro Só pra vocês terem noção, aqui na minha cidade a gente tem três shoppings É uma cidade pequena né, o interior de São Paulo e tal Os três já estão esgotados até, pelo menos, que eu fiquei sabendo até o domingo Não tem mais sessão pra você ir Então, é um filme que tá bombando, é um filme que tá todo mundo assistindo É, foi o que eu falei pra vocês Esse filme traz todas as sensações possíveis Ele é bem diferente do primeiro No primeiro filme você tem uma perspectiva muito maior do vilão, do Thanos Eles apresentam o Thanos no filme, é, mostram porque que ele quer fazer É, mostram ele fazendo e tudo mais, até o estalo dele e tal Então, nesse é totalmente diferente Já é voltado pros heróis, obviamente Né, como todo mundo sabe, eles tentando reverter aquilo tudo e tal Então, não é tão focado no Thanos assim, igual eu imaginava Algumas cenas me surpreenderam bastante positivamente Igual falei pra vocês, algumas cenas você fala Mano, que filme bosta, já tô puto, já quero ir embora Aí passa um tempo que você já fala Meu Deus, cara, nunca imaginei acontecer isso Daí você, sabe, é um misto de sentimentos que você desenrola nesse filme É, você vai achar, não sei, pode ser que sim, pode ser que não Mas eu achei o filme no começo bem, bem, sei lá, meio lentinho É, até pegar ali a narrativa e tudo mais Eles começarem o decorrer do filme Porque assim, eu não, muitas das coisas ali eu não imaginava que iria acontecer Outras eu já imaginava Aí acontece alguma coisa, você já começa a falar Mano, isso aqui vai, vai acontecer outra coisa agora Que vai, vai dar bom E aí não acontece, sabe Então, é um filme que mexe com sua cabeça Você não sabe o que você sente Você não sabe o que pode acontecer É uma coisa que pode acontecer tudo Como todo filme da Marvel É um filme que você vai rir bastante Tem muita cena engraçada É um filme que traz uma pegada muito misturada Como eu já disse É, uma outra coisa que eu vou comentar aqui Que é bem, eu acho que é bem importante É uma das coisas mais importantes que eu vou falar nesse vídeo Não é spoiler, obviamente Mas é uma das coisas mais importantes que eu vou falar nesse vídeo Eu acho que é obrigatoriamente necessário você assistir todos os filmes da Marvel Todos os filmes da Marvel Pra você entender exatamente o que está acontecendo Porque às vezes você não assiste algum filme Você vai ficar com dúvida É fato isso Não precisa ser necessariamente na tal ordem cronológica Que saiu na internet aí que você tem que assistir Não, pode assistir na ordem que você quiser Os Três Homens de Ferro Capitão América Depois tem o filme do Hulk Não precisa tanto, né Enfim É uma coisa meio desnecessária Tem o filme do Thor também Os três filmes do Thor Tem o filme do Pantera Negra Tem o filme dos Vingadores Obviamente todos os anteriores O que mais que tem Se eu esqueci algum Enfim, tem Capitã Marvel Guardiões da Galáxia também Então é muito importante você assistir todos os filmes Porque eles fazem você ficar dentro da história Vocês entenderem tudo o que está acontecendo ali Outra coisa que eu quero comentar pra vocês Não sei se é spoiler Eu acredito que não Eu acho que é uma dica pra vocês É que não tem cena pós-crédito Bom, então pra fechar Minha nota pro filme não poderia ser diferente De um 10 Porque realmente é um filme Assim que passa todas as sensações Que é muito bem trabalhado Lógico que a narrativa é bem diferente do primeiro filme Que o primeiro filme teve mais combate Mais ação e tudo mais O segundo já é bem diferente Porque eles tem que trabalhar ali Como é que eles vão fazer Como é que vai desenrolar Pra conseguir reverter o estalo do Thanos Então são dois filmes um pouco diferentes ali O filme durou obviamente Se eu não me engano durou Umas 3 horas e 10 Eu acho mais ou menos ali Eu entrei na É, foi por aí Umas 3 horas e alguma coisinha Sem contar com o trailer do começo do filme Então tem bastante filme Pra eles contarem a história Então tem bastante coisa aí Bastante reviravolta Bastante coisa que vocês não imaginam Então pode assistir Que vocês não vão se arrepender Que é absurdamente bom o filme galera De coração Um cara que assim Eu não sei muito de crítica Não entendo muito dessa parte Teórica e tal Mas eu sou um amante Absurdamente de filmes De cinema Gosto muito de assistir vários filmes Então Assim, tô trazendo pra vocês A minha opinião sincera É um filme muito bom É um filme que falaram Que ia terminar Essa terceira fase da Marvel Mas parece que Vai terminar no filme do Homem-Aranha Algumas coisas ali Ficou meio em aberto Eu ainda não entendi muito bem Vou procurar ver Se eu entendo melhor e tal Eu posso até trazer um vídeo Não sei depois Não sei também Porque é meio ruim Porque spoiler fica chato Mas pode ser que Mais pra frente eu trago esse vídeo Bom galera Então é isso Antes de sair do vídeo Não esquece de deixar seu like É muito importante Se inscreve no canal Compartilha Ajuda a gente aí A alcançar mais pessoas Lembrando A galera do Kinoplex Vale Sul Shopping Muito obrigado de novo Flávia Um beijo Muito obrigado O link vai estar aí na descrição Se vocês quiserem apoiar Me ajudar Dá like lá na página deles A força que eles me deram Foi absurda Pra eu conseguir assistir Vingadores Ultimato Aí na pré-estréia Então de novo Muito obrigado E é isso guys Muito obrigado Vou ficando por aqui É nóis Tamo junto Valeu